Você chegou aqui triste e abatido Alma angustiada, coração ferido Não sabe o que fazer, não acha a solução Pensa que Deus te esqueceu, não ouve a oração Que Ele me enviou, mandou eu te dizer Filho, não desista, você vai vencer Filho, eu estou aqui Eu não te abandonei Eu estava te provando Mas hoje, filho, eu te aproveito Filho, eu estou aqui Bem perto de você Hoje a tua vitória eu vim te trazer Essa prova que está passando Hoje estou pondo o fim Acabou o sofrimento A tua hora, irmão, chegou Tome posse da vitória Hoje Deus te faz um vencedor Filho, eu estou aqui Eu não te abandonei Eu estava te provando Mas hoje, filho, eu te aproveito Filho, eu estou aqui Bem perto de você Hoje a tua vitória eu vim te trazer Filho, eu estou aqui Eu não te abandonei Eu não te abandonei Eu estava te provando Mas hoje, filho, eu te aproveito Filho, eu estou aqui Bem perto de você Hoje a tua vitória eu vim te trazer Hoje a tua vitória eu vim te trazer Hoje a tua vitória eu vim te trazer Que eu estou aqui Porque eu não te abandonei Eu não te abandonei dijoátate